Trabalhadores e empresas podem contar com uma ferramenta específica na internet. É o portal Mais Emprego, que oferece, por exemplo, vagas no mercado de trabalho e cursos de qualificação profissional. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Roberto dos Santos está desempregado há cerca de três meses. Ele quer trabalhar na área de serviços gerais. Se não trabalhar, como que tem dinheiro, né? É difícil. Roberto pode contar com a internet para achar uma vaga no mercado de trabalho. Desde 2011, uma ferramenta digital criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego ajuda pessoas desempregadas a ingressarem no mercado de trabalho. O portal Mais Emprego funciona como um facilitador, tanto para empresas encontrarem profissionais de acordo com o perfil que procuram, quanto para os trabalhadores buscarem postos de emprego disponíveis. Isso porque o sistema reúne em um único banco de dados, currículos cadastrados e vagas abertas, anunciadas em postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, como esse daqui, em todo o país. O portal também oferece uma série de outros serviços para trabalhadores e empregadores. Pelo site, no momento em que o trabalhador faz o pedido do seguro-desemprego, ele é automaticamente cadastrado no portal Mais Emprego e tem acesso ao banco de vagas disponíveis em todo o país e a cursos de qualificação profissional por meio do Pronatec. O trabalhador pode também consultar a situação do pedido de seguro-desemprego e obter informações sobre o abono salarial do PIS-PASEP e outros serviços. No caso do trabalhador, ele pode elaborar o seu currículo, imprimi-lo a qualquer momento. E nesse caso do web, tanto o trabalhador pode buscar uma vaga e se auto-encaminhar a ela, porque o próprio sistema envia um e-mail com as características, os contatos daquela vaga para que ele vá até a empresa, quanto no caso da empresa, o empregador também pode buscar ali trabalhadores cujo perfil, cujo currículo, ele entenda que melhor venha atender a vaga dele. Para concorrer às vagas pelo site, é preciso se cadastrar no sistema. Alexandre Guimarães, que já usou o site, diz que a ferramenta facilita a vida de quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E aí tem que ter um transtorno, pegar ônibus, ficar correndo atrás de um e de outro, mais fácil.